E aí a nossa pergunta é a seguinte, qual conselho vocês dão pra quem só se apaixona por héteros? Nossa, isso é muito merda, porque... Mas peraí, é hétero top ou hétero normal? Não, é hétero e hétero, é só uma questão do estilo, barra estilo. Qual conselho, cara, eu não sei, porque eu sou meio assim. Você daria um conselho pra você? Daria um conselho pra mim? Ah, eu acho que eu podia testar mais umas novas coisas, assim, eu podia me abrir um pouco mais. Ser menos, sei lá, com um olhar menos viciado, entendeu? Mais, tipo, menos heteronormatividade compulsória, assim. Tipo, eu acho que eu podia me abrir um pouco mais, porque talvez seja muito mais feliz o outro lado mesmo. Eu poderia ser muito mais feliz. E o que é que tá faltando pra você se abrir um pouco mais e fugir da caixinha dela? Eu acho que é repetição mesmo, por hábito, assim. Eu acho que a Pucel deu uma cantada em você. Eu achei que eu tinha aqui, foi, né? Uma mensagem. Não, mas assim, não foi, porque a gente não tá numa festinha, assim. Não, mas tem DJ hoje? Não, cadê a música, gente? A música é DJ. E vamos pra outro conselho da noite, então. Roda aí. Eu tenho 27 anos e nunca consigo me manter em um relacionamento sério. Eu entro e fijo que tô curtindo por um período, mas acabo sempre desanimando, acabo não querendo mais estar, me sinto sufocado. Só que, pelos padrões de uma sociedade, a gente precisa estar em um relacionamento de algum momento da nossa vida. Mas eu não consigo por algum motivo. Não me faz bem, me sinto cobrado esse tempo todo e não acho tão divertido como outras pessoas acham. É, talvez. Eu tô errado, eu tô quebrado, tem como solucionar isso, ou é que a gente pode faltar alguma pessoa. Bom, eu não acho, ele falou assim, que às vezes os padrões pedem disso dele. Não, não, não acho, tá? Hoje em dia não tem mais isso. Você pode estar sozinho e muito bem. Se ele tudo sair pra gente abraçar. E tá tudo bem se você não se dar bem em dividir sua vida com o outro. Mas se você precisa de um relacionamento até pra se satisfazer, que seja só isso. Vai ali, se resolve, conhece, vai pra uma noitada e continue só, continue feliz. Mas é tão, eu acho tão engrandecedor relacionamento. Eu acho interessante passar por essa experiência, assim. Porque essa coisa também me sinto cobrada o tempo todo. Ai, hétero! Que seja de hétero, tá ligado por coisa de homem hétero. Não sei o seu problema, ser hétero. É, não, ficar sendo cobrado o tempo inteiro. Ninguém tá querendo te cobrar, não. A pessoa tá querendo te amar, pô. Mas a gente só falou com pessoa que cobra. É, é. Ele pode ter um ciclo vicioso na vida dele, amiga. Ele começa a mensagem falando que ele tem 27 anos. Já não é mais uma criança. Então ele tá falando em cima das experiências que ele já viveu. Isso aí é um trauma, isso é uma dor. Terapia. Nem todo mundo vai te cobrar pra cá. Tem gente legal aí também. Mas eu acho importante a experiência de passar por um relacionamento, assim. É muito engrandecedor. Você cresce muito num relacionamento. Mas eu acho que ele tá com o olhar enviesado negativo. Porque ele só tá vendo coisas ruins. Sim, sim. Pois é, pode ser. Dá mais amor pra esse rapaz, por favor. Ele merece. Se abre, se abre, meu amigo. Se abre. Mais uma pergunta pro nosso divã, então. Será que vale a pena permanecer em um relacionamento enrolado que já dura 4 anos e só encontra 4 vezes no ano? É trimestral, né? Não, pelo amor de Deus. É por estação. E é boa. É uma primavera. Boa, boa. É o amor de estação. É o amor de estação. É o amor de estação. Eu acredito que funciona. Eu acredito que não. Ah, eu acho que quando quer funciona. O quanto é o seu companheiro, companheira, companheira, faz bem a você se encontrando 4 vezes ao ano? É, porque às vezes também só faz bem pra você porque você só encontra 4 vezes ao ano. 4 vezes ao ano, justamente. Temos essa questão. Você diz todo dia. É. Qualquer relacionamento, a base é a convivência. Você precisa conviver pra saber se você vai lidar com essa pessoa. Exato. Se você vai aguentar essa pessoa, uma vida com ela. Dê mal pro seu vizinho. É melhor. O crédito não funciona. Temos aqui, temos aqui no me cordão, senhora. E pra você, funciona, amiga? Pra mim, eu acho que funciona. Não, depende. É muito depende, sabe? É, eu sou do depende. Faz bem 4 vezes por ano? Se faz bem pra você, mas assim, acho que você fica numa seca, né? Então vamos voltar pra última pergunta do dia. Qual a maior dificuldade vocês enfrentaram quando saíram da casa na amizade? Essa não é pra mim, né? Eu achei. Eu achei que deixaram o nosso convidado de canto, gente. Que que é isso? Eu acho que é uma nova vida. E ainda tá todo mundo tentando se adaptar a uma nova vida. E tá todo mundo, depois do programa, tentando fazer a própria vida dar certo. E aí, se encaixar nisso, requer um pouco de tempo, cuidado. Então a gente segue tentando. Não, eu também concordo. Porque quando volta, volta tudo. Ainda mais, especialmente pra mim, que eu tenho dois filhos. É uma família pra dar conta. E eu tô aqui ainda, sabe? A Apitel, ela realmente teve essa oportunidade de estar aqui e poder administrar de outro lugar. E eu aqui não. O olho do furacão tá aqui comigo. Eu nunca saí dele. E aí, retomar isso tudo. E aí, é um trabalho. Uma vida nova. A gente acaba, né? Acaba se, às vezes, se distanciando de algumas questões. Mas, graças a Deus, a gente tá aqui. Eu tenho uma tatuagem do Mickey que eu fiz com a minha amiga de 15 anos. Aonde? Ah, é o galinho dela. É uma galinha. Não, é o galinho. É o galinho. É o galinho, amiga. Ela não tem a flexibilidade da Valentina. Não tem. Não tem. Você viu que a Valentina faz? Ela bota as pernas aqui atrás. E vai embora. A gente terminou a amizade numa briga no colégio que começou na porta da escola. Aí, precisou da polícia da ronda escolar pra escoltar a gente até a rua que a gente morava. E quando chegou lá, a briga murchou porque nosso vizinho tinha morrido. E aí, tava todo mundo velando o corpo e a gente brigando. Aí, parou a briga? Não, aí parou a briga, né? E pra ver... Ah, que maldade. Pô, sabe que eu tenho uma tatuagem também com amigos? Que isso! E é no mesmo lugar. Ah, não. Não, é nesse daqui. Ih, ele nem sabe, nem é tão amigo assim. Aqui, ó. Ó, vamos mostrar aqui. Truly happy aqui, ó. Vamos mostrar aqui que ele vai ver. Tá vendo? E fez quando isso aí? A letra tá boa ainda. Foi verdadeiramente feliz. Não, mas é porque eu assim, eu nem era muito amigo do pessoal, mas eu achei a frase tão bacana. Eu estava indo tatuar, eu falei, bora, vamos, vamos. Aí, tatuei. Mas é legal, né? Verdadeiramente feliz. Você sabe que eu cheirei sua meia, né, cara? Ah, não, não sabia. Cheirei sua meia. Quem mostrou isso? Porque eu entrei na casa, naquela dinâmica, pude ver vocês rapidinho. Junto com o Arcos, né, eu acho, não foi isso? Junto com o Veras. Eu queria colocar a sua. Que meu prazer de colocar a sua. E vi Pitel, quando eu falei Pitel, ela olhou pra mim com uma carinha. Eu tava na academia com o BIM, aí depois a gente chegou por último. Vocês chegaram por último. E uma das dinâmicas era procurar a sua meia. Eu escondia sempre antes de vocês chegarem. Meu Deus. Naqueles dias tiveram sorte, eu sempre escondia. Fernanda, um dos piores cheiros que eu já senti. Ela estava podre. Mas ela me deu muita sorte, tá? Eu acompanhei. A Maris que vem pro bem. A Maris que vem pro bem. E ela vai virar um quadro. Vai, né? E eu tô pensando em um dos pés fazer algum leilão, alguma coisa pra levar pra alguma instituição. Porque ela ficou muito falada. Muito famosa. Fique de olho no nosso leilão. Eu tive uma consciência, aliás, LGBTQI, TNA+, vocês são lindos. É uma acolhida incrível. Eu recebo um amor dessas pessoas que eu não tenho nem como agradecer com a Marraia. É lindo de ver. Então, ali já veio um amor incrível dessa galera e com outros personagens. Até agora com a doutora Darcy também já veio um amor incrível. É um amor que vem pra alegrar. Então, vai dependendo de cada personagem que a gente vai fazer. Com a Maria Augusta, já tá completamente. Os Maria Augusta, eles amam vocês. Tem que fazer, querendo. Aqui, ó. Beijinho aqui. A gente adora vocês, Maria Augusta. Ninguém me chama Feijoada mais. Eu fui numa Feijoada. E o senhor, no Maranhão, gente, o senhor virou pra mim e falou assim, não! Eu fiquei assim, eu tava com o meu filho, eu demorei pra entender, juro, gente. Não, senhor. Que, por quê? Não! O meu filho, a minha mãe tem que comer uma Feijoada. Falei, entendi. Senhor, eu não vou estragar a ele. Mas eu gosto, mas eu gosto. Aí eu demorei pra entender. E aí, ele tava falando. Tinha uma colidia, fofinho. Tem Maria Augusta destruiu uma Feijoada da... Da comunidade. Mas tem uma colidia. Ele levou pro coração. Levou, falou, não! Primeiro ele falou. Vai, vai comer do meu prato. Sinal que acompanha o programa, que tá engajando. Foi um hater meio, hater meio fofo, meio... Quase fui embora chorando. Ele tentou. Quase fui sim roubar a Feijoada. Fui embora, saí correndo. Só olhar pra cara dela, eu já acredito que muitos. Que é muito. Eu tive no interno do meu pai. Eu falei isso em que história é essa por chá. Por conta da situação do sino. E minha amiga falava. Amiga, eu tô rindo no interno do seu pai. Para. E eu falava. Meu pai deve estar feliz com isso. Porque ele era essa figura incrível e maravilhosa. Mas teve com o Estevano Abote num vídeo que a gente tava fazendo de sketch. Foram 20 minutos. Que velho. Foram 20 minutos. E a direção falava. Gente, por favor. E quanto mais a direção falava. Gente, por favor. A gente tinha dor. E a gente falava assim. Caramba, por que é isso? Por que é isso? Você gosta de surpresa? Eu gosto de surpresa. Boa surpresa. Porque a vida tá me surpreendendo de umas maneiras que eu não tô gostando. Mas quando é bom... Arramar um casamento pra você aceitar? Jamais. Não faça isso pra mim jamais. É igual o casamento surpresa. Sabe meio a Artura Guiari? Era isso que eu ia falar. Você chega. Parabéns. Não, não. Não faz. Não faz. Casamento surpresa? É igual o pedido de casamento em público com flash mob? E se eu quiser dizer não? Eu não posso. Você não vai constranger um menino dessa forma. Acho que só um carro que a gente aceita surpresa, né? Um carro pra cima. É, então é. Surpresa boa, entendeu? Surpresa boa. Um carro, uma ligação falando você está no BBB. É. Surpresa. Também é uma surpresa boa. Mas aí você nunca vai receber essa. Essa ligação, eu garanto que não é essa. Vai, Silvio. Vai uma dupla. E por hoje. Para de diminuir. Não, eu tô falando que não diz essa frase. Ele vai entrar no sênior. Não, mas ele não diz essa frase. Não, foi porque você não vai. É porque ele não diz essa frase. Ah, entendi. Ah, entendeu? E vocês sabem que essa coisa de entrar em dupla é por causa de vocês, né? Você acha? Mas será que a gente ganha algum extra por isso? Com certeza não. Direitos autorais? Não, não, não. Não, pode ser um direitos autorais. Não, você não leu lá as letras miúdas do contrato? Ele é da interna. Só quem leu foi o Maico. Nenhum problema com o trabalho? Já deu uma louca também com a galera? De trabalho? Não, de trabalho eu sempre sou muito profissional. Eu sempre respiro muito. Ah, eu ia apresentar o prêmio Multishow. Menina, aí tava eu lá e tal. Fiquei pronta. Na hora de ir. Na hora de sair. Eu falei, aqui na frente o meu cabelo tá sem modelar. Vamos fazer uma modeladinha? Não sei pra quê. Bendita hora que eu fui inventar isso. O profissional pegou o Babyliss e me deu. Falou assim, ó, tá quente. Botou na tomada. Coloque aqui. Gente, quando eu coloquei... Pra você fazer sozinha? É, ele tava comigo do meu lado. Mas você sabe fazer de boa? Eu não sei. Não, eu me viro, eu me viro, eu me viro. Mas nesse momento ele colocou na tomada e ele tava do meu lado. E eu coloquei o Babyliss pra fazer. Na hora que eu coloquei, gente, meu cabelo pegou fogo. Meu Deus. Juro, ficou um toco aqui, ó. E aí ele ficou assim. Aí eu, amigo, o que você fez? Tipo, na hora de sair. Ainda bem que não foi essa mecha. Foi essa daqui de trás. Tá até... Tem horas que eu pareço cebolinha. Eu tenho sempre que colocar um spray. Eu juro, eu pareço cebolinha. Aí eu falei assim, amigo, o que aconteceu? Ele, ai, eu coloquei na voltagem errada. Gente, eu juro. Tava muito quente. Tava muito quente. E aí foi muito... Eu não consegui nem filmar. Porque encheu a pia de cabelo. Eu fiquei com um toco desse tamanho. Aquele cheiro de queimado. Nossa. E aí eu respirei, respirei. Eu me mantive a minha calma, gente. Tipo assim, tá. Respira, vai, bora. Aí... Apresentou com o cebolinha. Fui. Só que tava assim, todo mundo que tá vindo aqui pra entrevistar, tá sentindo esse cheiro de queimado. Não. Tenho há 30 anos. Moro sozinha em outro país. Eita. E não estou conseguindo fazer amigos. Alguma dica, Gil? Sim. Primeiramente, não tenha medo de se comunicar, de falar. Fale mesmo com as pessoas. Porque a gente tem medo. Eu também tive muito disso. Não consegui fazer amigos. Porque eu tinha medo de me julgar por causa do idioma. Só que aí o pai falou, eu senti. Oi. Eu vou falar do meu jeito. How are you? What's your name? É. Porque a gente não tem... Não tem que ter medo. E aí eu peguei e comecei a falar, viu? Sim. E aí você jogou caríssima. Negocinho. Hi. Hello, hello. Eu fui apresentar meu artigo. Gente, eu todo preocupado. Falei, meu pai. Eu peguei, cheguei a lugar assim e falei assim. Please, I know that. I shouldn't say I'm nervous, but I am. Please don't judge me, Brasil. Hi. Aí começa a... Quando começou, caca, caca. Aí eu falei. Agora, agora eu peguei. E aí, faça isso. Vai no carisma. Vai no carisma, é. E a nossa próxima pergunta fala. Já fez algo que era moda e se arrepende. Tatuagem, pique. Ah, eu me arrependo. Eu pintei meu cabelo uma vez. Lá atrás, lá atrás. Não é agora no ressentimento que é até gatinho. Mas lá atrás, lá atrás, lá atrás. Nervou, nervou. Descolorei. Fiquei horrível, mulher. Ô, mulher. Você tava inspirado no Rodriguinho? Foi o louro pivete que o Picel fala, né? Mas fui lá atrás, lá atrás, lá atrás. Eu tinha uns 14 anos. E manchou. Aí meti, manchou tudo. Ah, é. Coisa de... É. Quase que você faz em casa, né? Eu falei, não. Eu quero fazer uma coisa agora chique. Aí quando eu pintei a segunda vez, já fui com a tinta. Aí eu já dei um... De pincel e tudo. Aí eu já dei um... De pincel e tudo.